Olá, hoje é segunda-feira, 22 de abril. E está no ar o Conexão TV Unicinos. No programa de hoje, cresce a busca de mulheres por ocupações tipicamente masculinas. E uma das áreas escolhidas por elas é a construção civil. No estúdio, a gente fala sobre esse assunto. Participe do nosso programa pelo facebook.com.br TV Unicinos. E ainda veja como fica o tempo neste início de semana em todo o estado. Conexão TV Unicinos está começando. Fique com a gente. A indústria da construção civil só cresceu nos últimos anos em todo o mundo. De acordo com a Federação Nacional dos Engenheiros, a previsão é que a evolução do setor mantém o mesmo ritmo no Brasil, com crescimento de 4% em 2013. E isso reflete diretamente nas vagas de empregos geradas. E muitas delas estão sendo ocupadas por um novo grupo, as mulheres. Mas como será que elas se saem em uma profissão tradicionalmente masculina? Veja na reportagem. Todos os dias. Vaidosa, Elizabeth não abre mão do kit feminino para se sentir bonita. Onde você diria que ela trabalha? Elizabeth integra o grupo de mulheres que vem conquistando espaço em profissões até então masculinas. A ex-vendedora ambulante se tornou pedreira. Já fiz reboco, assentei tijolo, coloco cerâmica, já fiz arremate de gesso, que a gente na obra faz um pouquinho de cada coisa, sabe? Perfeccionista decidiu ela mesma terminar a construção dos cômodos e a pintura da nova casa. Mas por pouco tempo, porque Elizabeth tem sempre um trabalho esperando, seja particular ou para construtoras. E aí é que surge a dúvida. Como é trabalhar com tantos homens? No início, não foi fácil. Aí eles iam, arrastão, arrastão. A gente, né, do ebola foi indo, cumprimentando, pedindo uma orientação, né? Que eles sempre acham que eles podem mais que a gente, né? Então, ah, me explica como é que eu faço isso, aquilo. Aí eles foram... Aí fizemos uma amizade em tudo. Eu já trabalhei a última obra agora. Era 80 homens e eu só de mulher. E tudo com respeito, amizade, assim, ó. Difícil mesmo foi convencer o marido. Mas o que parecia um risco para Tanegildo, acabou se transformando em segurança. Nunca disse para ela, desiste. E depois a gente viu, assim, que no andar, desenvolvimento na casa, né? O meu salário, aí eu veio, me encostei, me aposentei, aí o salário diminuiu, aí a ajuda dela foi grande, né? Daí, então, foi que eu reconheci que a participação da mulher era importante. Antes, como vendedor ambulante, não ganhava mais do que 200 reais por mês. Em alguns momentos, a vida ficou tão difícil que a luz e a água da casa chegaram a ser cortadas. Hoje, a realidade mudou. Ela chega a faturar cerca de 2.800 reais mensais. Depois de entrar na área da construção civil, Elisabeth conseguiu fazer compras para a nova casa. Aqui na cozinha, por exemplo, ela adquiriu uma geladeira nova, um armário e também um fogão. Bens que não poderia ter antes. Bom, Beth, me diz então, depois de entrar no novo trabalho, a sua vida mudou? 100%. Consegui bastante coisa que eu não conseguia antes. Esta mudança só aconteceu porque Elisabeth descobriu, há cinco anos, um curso que ensina mulheres a trabalhar na construção civil. A capacitação é feita pela ONG Mulheres em Construção, que já transformou a vida de outras 3 mil mulheres. A iniciativa surgiu em 2006, quando Maria Beatriz despertou a vontade de fazer concertos em casa. Então, começou assim, eu estragando muito cano em casa, muito dorneira e chuveiro queimando e eu não sabia trocar. E como eu já trabalhava no terceiro setor e via muitos cursos diferentes para as mulheres, enfim, em artesanato e outros que eu também gosto de fazer, mas eu via que não dava rendimento para as mulheres que precisavam efetivamente trabalhar. Então, eu pensei, por que não fazer um projeto na área somente para mulheres de ensino, de capacitação, que não seria ainda a qualificação, mas a capacitação, para elas entrarem no mercado. O projeto iniciou com pequenos encontros de conhecimento rápido, que foram sendo ampliados ao longo do tempo e hoje são chamados de cimento e batom. E esse nome já diz tudo. O que não falta na aula é um toque feminino. E a produção não impede que elas coloquem a mão na massa. Muito pelo contrário, as características comuns das mulheres podem trazer benefícios para as obras. A diferença é a sensibilidade, o olhar da mulher como um cliente da obra. Porque a mulher, ela chega, ela vê os detalhes. A mulher quer ver limpeza, a mulher quer ver delicadeza, a mulher quer ver a precisão da coisa. Então, você vê uma obra muito mais limpa, muito mais criteriosa nos detalhes. Nesta oficina, realizada em Novo Hamburgo, a cerca de 40 quilômetros de Porto Alegre, as participantes aprenderam o passo a passo para construir uma parede de 3 metros de altura. E com a inovação dos produtos nesta área, o trabalho fica mais fácil e prático. E a gente tenta trazer uma forma dela fazer isso de um jeito mais leve, que são, de repente, uma massa diferente, ao invés daquela massa na colher, o peso, o carrinho, ferramentas diferentes, como a gente tem ferramenta para instalação de janela, por exemplo. Hoje a gente instala contramarcos com ferramentas, não precisa madeira, não precisa martelo, não precisa de um monte de coisa. Facilidades que empolgam a Ana Paula. A construção civil é a área de trabalho de muitos familiares. Através, assim, da minha família que me devo essa coragem, essa vontade de querer aprender mais, e até arranjar um mercado de trabalho, que eu sei que está muito aí hoje em dia. E também porque eu adoro muito ficar fuçando em casa, né? Adoro pintar, quebrar, levantar, fazer alguma coisa. É, e fazer consertos na casa também atrai Zaira. A dona de casa buscou motivação para ingressar na nova profissão por causa de um dos filhos, que é pedreiro. E ser convidada para trabalhar com ele pode ser uma boa opção. Vai depender deles o convite agora, né? Se ele tiver, me convidar, mãe, vamos? Vamos, vamos pegar junto, vamos trabalhar junto. Se não, o interesse é eu mesmo partir para o mercado de trabalho, né? Porque serviço da casa, como a gente faz, ele é igual todo dia. E a construção, ela é diferente, né? Vários modelos. Depois do curso, ficam as expectativas. Ana Paula quer cursar engenharia civil. E para Zaira, entrar na área da construção representa uma realização. É um sonho que eu tenho desde criança. Para as mulheres em dúvida, e para os maridos que têm medo da nova ocupação delas, vale a dica de Elisabeth. Eu dizia assim ao meu marido para ele, olha, eu vou para a obra. E ele, quem faz o ambiente de trabalho é a gente, né? Se a gente respeitar, é respeitado. Tá certo. E a construção civil não é a única área tradicionalmente masculina ocupada pelas mulheres. A cada ano, elas se firmam em outros cargos que antes eram ocupados apenas por homens e mostram que não é preciso deixar as características femininas de lado para ocupar essas funções, né, Rodrigo? É isso aí. E para falar mais sobre esse assunto, nós recebemos aqui o sociólogo José Luiz Bica de Mello, coordenador do curso de Ciências Sociais aqui da Unicinos. Também com a gente, Maria Beatriz Kern, idealizadora da ONG Mulheres em Construção, que nós conhecemos aqui na reportagem. E ainda a Kátia Marques, que mudou de profissão e hoje é eletricista. Olá, sejam bem-vindos, então, ao Conexão. Olá, boa tarde. Tudo bem? Professor, explica para a gente como é que a gente pode entender esse movimento, então, de mulheres ocupando cada vez mais espaços tipicamente masculinos. Bem, as últimas décadas têm acompanhado, sem dúvida, conquistas importantes, né, das mulheres. As mulheres, na verdade, se a gente olhar ao longo da história, sempre fizeram muitas coisas. Acontece que o trabalho era invisibilizado e estavam restritas aquelas funções convencionadas como sendo femininas. Nós temos, nos últimos anos, sim, a mulher buscando novas profissões. Aí envolve sonhos, envolve desejos, envolve autonomia, que eu acho que essa é uma palavra muito importante. A geração de renda das mulheres, a renda gerada por si mesma, o que não significa que a mulher deixou de fazer as outras tarefas. Aliás, esse é um problema cultural, né, que muitas mulheres ainda continuam fazendo, realizando aquelas tarefas no interior da casa. As tarefas domésticas. As tarefas domésticas. De qualquer maneira, é um avanço muito importante esse ingresso no chamado mundo masculino. Isso mexeu com os homens, mexe com o mundo dos homens. Eu penso que a reportagem nos aponta ali a questão, assim, é você que faz um ambiente, você mexe com o outro. Eu lembro que quando, nos anos 80, em Porto Alegre, as mulheres passaram a trabalhar como motoristas de ônibus, motoristas de táxi, isso desacomodava, desacomodava os passageiros e tal. As mulheres hoje, numa obra, já são muito mais, primeiro são respeitadas e são vistas, quer dizer, como um trabalhador que está ali realizando de igual para igual tarefas antes reservadas para o chamado mundo masculino. Isso é ótimo, na verdade. Isso é excelente. E, Beatriz, a ONG surgiu em 2006, né, e teve alguma resistência das mulheres também das empresas a partir dela? Inicialmente, a gente se impressionou, porque de 25 mulheres que a gente tinha, então, inscrito para um curso, que a gente tinha 25 vagas com a Tinta Zenner, nós tivemos mais de 300 mulheres interessadas em fazer o curso. Então, daí que veio a ideia, por que não fazer outros de pedreiras legistas, porque, em função dessa pseudo-convenção que o professor falou há pouco, na realidade, o que nos caracterizou foi a falta de mão de obra. Então, os empresários não tiveram nem tempo de pensar duas vezes, ou se coloca mulher ou se fica sem fazer as obras. Já acataram para poder absorver também, né? Exato. E eu queria saber, Kátia, no teu caso, como é que surgiu essa ideia de investir aí nessa área para ser eletricista? Você que trabalhava numa cooperativa, é isso? Sim, eu trabalhei 10 anos numa cooperativa de reciclagem, né, aqui de São Leopoldo. Daí eu saí dessa cooperativa, trabalhei numa empresa na linha de produção, e nesse período, né, surgiu esse curso, aqui em São Leopoldo, né. E eu fui lá, me inscrevi, até na época era para duas atividades, e daí eu escolhi a azulejista, né, ou a elétrica. Mas eu não pensaria que eu ia fazer elétrica, eu achei que seria escolhida para ser amista. E aí você acabou se identificando com a Sara, acabou gostando? Sim, comecei a fazer, assim, olha, amei e amo de verdade hoje, né, estou trabalhando na área como autônoma, né, e tenho feito esse trabalho, já tem feito diferença na minha vida, em casa, com a minha família, no meu relacionamento com as pessoas também, né. Elas estranham de alguma forma a tua profissão agora? Porque na reportagem ali, Elizabeth, o marido dela tinha algum problema, né, com isso, né, teve alguma resistência no começo. Mas no teu caso, teve alguma resistência da família, dos amigos? O meu marido no início teve, ele disse, tu é louca trabalhar com isso aí elétrica, é uma coisa perigosa, né. Daí ele já trabalhou em obra uma época atrás, né, e ele disse pra mim, isso aí não é serviço pra mulher. Isso é uma questão de preconceito, né, professor? Quer dizer, a gente ainda percebe, apesar de ser superado, das empresas quererem porque falta mão de obra, mas quais os caminhos que a gente pode apontar realmente pra que cada vez menos a gente ouça isso? Quer dizer, que a mulher não possa fazer desempenhar essas funções. Isso não é coisa de mulher, por exemplo, que é o grande jargão. É, isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem. É, os papéis sociais, né, do masculino e do feminino, em todas as culturas, em todas as épocas, eles têm definições que são muito mais ligadas a relações de poder do que outras, do que elementos de ordem biológica. Não há motivo nenhum, não há razão alguma, desde qualquer ponto de vista, para que um homem ou uma mulher não aprendam a fazer determinadas atividades. Isso não existe. O que que ocorre? Ocorre, sim, o preconceito porque nós não vivemos isolados, há no entorno, tipo assim, o que que meus amigos vão pensar da minha mulher como eletricista, como pedreira? E daqui a pouco essa mulher que vai até poder ganhar um pouco mais que o marido também. Mas isso está mudando, e eu volto a um ponto, quer dizer, esse preconceito, ele tende a diminuir na medida em que o mundo masculino vai também sendo mexido. Esse é o fato. O nosso mundo dos homens passa a, primeiro, entender as necessidades das mulheres de buscarem a sua autonomia e, segundo, de respeitá-las. E, por vezes, isso é muito difícil, é muito doloroso. Bom, daqui a pouco a gente vai querer falar também, professor, da questão das características femininas também estarem presentes. Elas também não precisarem se comportar como os homens. Vai ser daqui a pouquinho. Depois do intervalo a gente volta, então, com essa conversa aqui no estúdio. Isso aí, então. Daqui a pouquinho. Participe da conversa pelo facebook.com.br.tv Onisinos. Já voltamos.